Eu tenho tanta velocidade que eu posso estar olhando pra cara do gato Eu vou de encontro com o gato, galera Vou encontrar, ó, vou de encontrar ele Vou encontrar o gatinho, vem gatinho Vamos, vou brigar, vou bater um x1 mais o gato Gato vs gato Gato de óculos vs gato Corre, corre, ele é brabo, tá vindo, corre Galera, estou aqui no Black Rooms e nesse vídeo, galera A gente vai tentar vencer o monstro do elevador Mais impossível aqui do jogo É isso mesmo, galera Por enquanto, ninguém, galera, do jogo Conseguiu vencer esse elevador aqui, galera Sim, o elevador impossível Waybone, tá vendo aqui que tá meio colorido Aqui, galera, ó, meio que cor de arco-íris Esse elevador foi modificado, tá, galera É isso mesmo, agora mudou tudo aqui, ó Elevador fácil, médio, difícil Épico, lendário e impossível Tá, galera, ou seja, é impossível E você não consegue estar vencendo Esses monstros desse elevador E também, galera, aqui no Black Rooms É o seguinte, vocês vindo aqui Vocês vão ver que tem várias Tipo, cartas, tá Vou mostrar pra vocês aqui Só no começo, pra você entrar lá pra dentro Eu vou acabar me perdendo Mas, ó, de vocês virem aqui Você já consegue encontrar Várias cartas, tá, ó A gente consegue estar resgatando, ó Vou mais um pouquinho pra frente Tem mais outras, tá Eu não sei quantos é o total Pra você conseguir Mas a galera tá falando Que você precisa pegar todas as cartas Tá, de... Vamos ser escrito por monstro Pra você desbloquear aí Um novo monstro Será que é verdade, galera? Depois eu vou estar trazendo um vídeo aí Pra vocês, tá, sobre isso Tá, completando aí Essa missão E desbloqueando o novo monstro E pra mim vencer, galera Esse elevador impossível aqui Seu primeiro Já tá vencendo Eu preciso aí do seu like Tá, que você se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o seu nick do Roblox Pra gente fazer sorteio De wins Beleza, ajuda esse bacon aí A se tornar o mais veloz aqui A gente tem 262.7 milhões de wins Eu vou estar precisando fazer o quê? Pegar o monstro mais poderoso Tá, e craftar É isso mesmo A gente vai estar craftando O monstro mais poderoso Ou esse aqui, tá, galera Ou esse aqui É um desses dois Então a gente vai estar Abrindo aqui E gastando todos esses wins Então a gente vai começar como, galera? É o seguinte A gente vai começar comprando os pets, tá? Depois a gente vai fazer mais rebate É tipo assim Vocês tem que fazer rebate, tá? Faz bastante rebate Assim, é muito fácil pra fazer rebate É só você estar clicando aí, tá? Clicando Porque cada elevador que vai vir aqui Deixa eu vir aqui rapidão Calma que a gente já vai comprar aqui, tá? Vai ter aí uns rebate Pra você estar desbloqueando, tá? É isso mesmo Cada elevador A galera estava lá comentando Nos comentários Que é 100 rebate 200 Outro fala que é 250 Mas Comenta aí certinho, galera Quantos rebates Estão mostrando pra vocês Que é pra estar desbloqueando Esse elevador Impossível aqui Beleza E vai estar vindo aqui, ó Um EVED EVED, né? Deve ser isso Game Mod Então vai vir aqui, galera Um negócio Monstro Muito monstro, né? Eu já estava falando errado aqui Vai vir um negócio aqui, galera Muito aterrorizante Então se prepara Galera, se inscreve nesse canal Deixa o like aí Pra ajudar esse bacon A estar desvendando o mistério Desse novo elevador Que vai vir aí, tá? É isso mesmo Eita O que é isso aqui, galera? Que bizarro Alguém sugou o cara aqui, velho Vocês viram aqui? O cara estava se batendo Aqui no concreto, velho Esse back-ruz É muito assustador Então vamos lá Se tornar o mais veloz de todos Vamos começar aqui Galera, consegui pegar o épico aqui Muito rápido Bem na hora que eu ia dar um pause Aqui no vídeo Acabei pegando o épico insano A gente já conseguiu um aí, hein? Um dos mais brabo aí Era bom se a gente conseguisse mais Porque a gente craftava Ele pro level máximo Sim, galera Vamos tentar craftar um deles aí Até o level máximo Pra gente pegar o máximo de velocidade E tentar vencer esse levador impossível Porque o cara colocou Pra ser impossível mesmo, tá? E a gente vai estar Tentando mostrar novos monstros Pra vocês também Então é isso, galera Acabou meus wins aqui Como vocês podem ver Só que ainda eu posso fazer Rebit E eu fazendo o Rebit, galera Ó Eu vou aumentar aqui Wins em mais de 2k de porcento 2.0k por cento É isso? É... 43 Lhe dará mais 215% de vitória Galera Eu vou aumentar isso aqui, velho Vou fazer Rebit, né? A gente agora tem 443 Rebit, galera Agora a gente vai vir aqui Tá? Vamos vir aqui em costumes Olha o tanto de pet que a gente tem Vamos ver qual pet que eu consigo Tá colocando na maior velocidade Pra gente vencer, tá, galera? É isso mesmo, ó Vamos colocar isso aqui primeiro Vamos colocar isso aqui 75 Vamos lá Tem 3 que pode dar certo E 1 que pode dar não Então a chance de a gente acertar É muito grande, né, galera? Vamos colocar isso aqui também Vamos lá Ih, tem colocado em 4 ali, né, galera? Colocado que era mais garantido Ih, rapaz Deu ruim, galera Deu ruim, galera Como é que pode, velho? Vamos colocar aqui em 4 rapidinho Vamos craftar todos aqui, galera E vamos ver qual é a velocidade deles Beleza? Então é isso, galera Vamos craftar agora Mais outro desse aqui Vamos colocar aqui no level quase máximo O dele não é o level máximo O dele não é o level máximo ainda Tem mais outro Hoje é o level máximo Level máximo é quando ele fica com óculos Então deve ser o level máximo Vamos dar uma olhada aqui É... Tem esse aqui Não, galera Não é o level máximo não ainda, ó Ele fica com óculos Mas é um óculos diferente Vamos vestir nele aqui Vamos vestir ele aqui Pera aí Vamos dar uma vestida aqui Beleza? Rapidinho Vamos colocar Ó, o chapéuzinho, galera, ó Vamos equipar aqui Beleza Vamos equipar Olha isso, galera Olha isso Com meu chapéuzão aqui, ó Muito top, galera Quem gostou Deixa muito like Olha essa blusa de frio aí Com o desenho aqui do backrooms, galera Olha eu de óculos Gatão de óculos, ó Não Quem gostou, galera Deixa muito like Porque meus pets também Estão tudo com chapéu E eu fiquei muito combinando agora, galera Serião Ficou top demais Mas antes da gente É... Tentar Equipar o pet aqui Que é do... O mais brabo Só que ele não tá craftado, tá, galera Mas ele é um dos pets mais brabo aqui Tá? A gente vai fazer o quê? Vamos correr aqui uma corrida Vamos ver se ele consegue Eita Bem na hora, galera Vocês viram? Nossa Quase que eu fico pra fora E é o seguinte, galera Vamos tá testando esse pet Pra correr com ele Pra depois a gente testar com esse aqui Beleza? Quem acha que eu vou vencer Deixa muito like E já se inscreve nesse canal Vamos clicar aqui Pra gente correr Nessa velocidade Insana Mesmo clique, galera Olha a velocidade de clique E de uns, ó Então a gente tem que sair rapidão, hein Tem que sair rápido, ó Tem que sair rápido Do qual é o monstro Olha lá O monstro colorido Lá vem ele Lá vem ele Será que a gente vence Ou não, galera? Aqui é uma... Tipo assim, ó A diferença é enorme Você coloca só, ó Tô na velocidade máxima Tá? Mas como vocês podem ver O monstro tá longe Então tô dando uma diferença já aí Tá? Vamos testar aqui Pra ver se a gente consegue Se a gente vai ser o primeiro A vencer E comenta, galera Qual o objetivo Vocês já conseguiram chegar Tá? Vocês podem ver Que tem o de 500 ali Agora vamos chegar no 2K Eu quero ver Até onde vocês chegaram Beleza? Comenta aí que vou tá dando Coraçãozinho pra vocês, ó Tô chegando aqui no objetivo de 2K O monstro tá vindo Vou até virar pra cá Corre, corre Tá vindo, ó Cheguei no objetivo de 2K Beleza Ó, o início até umas horas A gente ganha E tá vindo o monstro Vou chegar no 5K Dá tempo? Vai Corre Não Não pega o gato Deu, galera Eu fui pego aí pelo monstro E vocês viram, galera Que eu cheguei até No objetivo perto de 5K Olha o tanto de De objetivo que falta 10, 25, 50, 75 e 100K E cada vez mais longe Vocês vêem que aumenta A pista, né Aqui dos objetivos, ó Você começa pequenininho Aí vai aumentando A de 100K vai ser Bem praticamente possível Vamos fazer o seguinte, galera Vamos vestir Essa roupa aqui Vamos ver aqui Dá foca Esse aqui é uma foca, né, galera Olha isso Com a roupa Cheia de osso Tá vendo, ó Muito legal também Mas eu gostei Aquela do chapéu Tá Tem as outras aqui, galera Que eu tenho Que eu mostrei pra vocês Num vídeo anterior Um vídeo insano também Tá Essa aqui também, ó Eu quero que vocês comentem Qual é o monstro mais Que vocês gostam aí De tá usando, tá Comenta aí pra mim, galera Vamos interagir E é isso Tem essa aqui do gato também, ó Vou colocar essa aqui Que tá com o óculos aqui Beleza Olha isso Essa aqui que eu usei No vídeo de ontem também Tá pra correr aí Mas beleza A gente vai usar essa aqui Pra gente tentar Saber se é veloz ou não Tá Vamos lá Vamos entrar aqui no impossível De novo E é isso A mesma coisa, galera Quase que eu fico Por lá de fora Vamos lá, galera Ajuda aí A gente vencer Sério A cada like que vocês deixarem Eu vou estar aumentando Minha velocidade Beleza E a cada inscrito Eu vou estar duplicando Minha velocidade Beleza Esse é um desafio pra vocês Tá conseguindo Beleza Deixar o like E vamos pra cima Vamos correr aqui agora Vai Vou deixar o alto clique ligado Vou deixar o alto clique ligado Beleza Saímos Qual é o monstro Qual é o monstro Esse é feio, galera Olha que monstro Aterrorizante Meu Deus do céu Corre Corre, Foquinha Acho que eu tô falando o nome errado Mas acho que é Foca mesmo Vai, corre Corre Corre, corre, corre Olha isso, galera Olha a velocidade dele Quem acha que eu vou chegar agora No objetivo de 10k Comenta aí Beleza Não vou ficar mostrando Que tá dando medo, galera Vai, objetivo 500 Ih, rapaz Acho que eu vou chegar Nem do 5k, hein O outro eu cheguei Perto, meio que no meio Do 5k E agora acho que eu não vou Nem chegar lá, galera Olha onde o monstro Tá vindo ali Tem uns que é mais veloz, galera Vocês perceberam Que tem uns que é bem mais veloz Aí, beleza Vamos lá 2k, tão chegando Beleza Vai, vai, vai Vai, vai Tô vendo o objetivo de 50k Outro 50 não De 5k Vai, vai Tá vindo o monstro Corre, dá tempo Corre, 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 corre Corre, corre Não Foi pego, galera Foi pego Então, galera Esse mundo é impossível, velho Será que a gente Olha isso, galera Todo mundo Você viu dois caras aqui, ó É surreal, galera Tá, tipo Tá morrendo aqui do nada, né Duas pessoas aqui Direto aqui Quem é o Google Play? Tá aqui, hein Olha isso Google Play Tá com 1 bilhão É isso De ganhos De um INS Ô, louco Meu Deus O Googlezinho Tá bagaçando, hein O Google Play, galera Quem não conhece o canal dele Vai lá e se inscreve É o Google Play O canal dele É meu parente aí Muito top mesmo, galera É isso É, quem É, quem tá conseguindo entrar no grupo aí, galera Ó Vocês entram É, agora era pra tá ganhando alguma coisa Eu ganhei já alguma coisa aqui Um INS Grátis, ó Você vai ganhando um INS grátis aí Cada dia que você vai entrando, né Aí é só você entrar aqui E resgatar a recompensa Eu acho que é isso Aí, tá vendo, ó Resgatei aqui Beleza Tem os Pro, o VIP ali O Pro Mas é isso Depois a gente vai completar ali Tem os Pets Galera, comenta aí Qual ele é Ui, é isso Que é isso aqui Isso aqui deve correr muito Olha essas pernonas dele aí, ó Ainda tá no modo Super saiadinho, né Então, galera Vocês viram que o impossível É impossível Agora esse aqui pra mim vencer É muito fácil, tá Eu venço aqui até com esse Coisa aqui, ó Vamos vestir no que eu tava aqui Que é top Esse gatinho aqui Eu achei top demais Depois eu vou tá craftando ele aqui No level máximo, tá, galera A gente vai tá farmando muito uns, ó Então eu gostei desse aqui, galera Porque tá com chapéu igual Meus pets Tá com óculos Tá com a blusa aqui Do Ace Click O monstro aí do Ace Click, né Deve ser o monstro mais veloz Esse aqui, tá E aí a gente No outro vídeo Se vocês quiserem que eu traga Deixando muito like Eu vou trazer Completando a missão E desbloqueando o novo monstro Beleza Vamos lá, gatinho Será que agora a gente vence Essa corrida Bem veloz aí Com o novo monstro É porque aqui Esse monstro aqui Essa corrida aqui Desse elevador, né A gente consegue vencer Pelo menos eu tava vencendo, né Não sei agora E olha isso, galera Com os repetos que eu faço Olha isso, rapidão Já farmei ali 323k de win Vai Ó, aqui é de boa, galera Pra me vencer Quer ver, ó Ó, vamos ver o monstro Que escuridão Ó o monstro Ah, é um gato arrepiante, né Ó Ó, tá vindo devagarinho Ó, eu consegui encostar nele, galera Olha que escuridão Tá vindo, galera Corre Corre, meu Deus do céu Corre Corre, corre Ih, aqui ficou claro Que eu posso ficar sossegadinho Galera Eu tenho tanta velocidade Que eu posso estar olhando Pra cara do gato Eu vou de encontro com o gato, galera Vou de encontro, ó Vou de encontrar ele Vou encontrar o gatinho Vem, gatinho Vamos Vou brigar Vou bater um x1 Mais o gato Gato versus gato Gato de óculos Versus gato Corre Corre Ele é brabo Tá vindo, corre Você consegue Olha a minha velocidade, velho Coitado do gato Ah, não, galera Eu venço Tranquilo Mas agora ele tá vindo rápido Corre, corre, corre Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos vencer logo essa corrida, hein Ó, galera Tá vendo que esse gato aqui Ele tá vendo ele mais lento Nessa corrida Brinquei com o gato E ainda vou vencer Ele mudou tudo aqui, velho Ficou tudo neon aqui, ó Olha isso Vencemos Vencemos Ganhamos bastante wins A gente já tá com meio milhão de wins Que é isso aqui, velho Olha o olho, galera Olhando pra mim Tá olhando pro lado, ó Tá olhando pra mim, galera Vou tirar o autoclick aqui Tá vendo aqui, ó Olhando pro lado Doendo pro gatinho, ó Quer bater um x1 Na corrida, vamos Não vai Ele sabe que não ganha Essa máscara aqui é top Gostei Gostei dessa máscara, ó E essas máscaras, galera Vocês podem tá colocando no craft Colocando óculos, tá Todas elas Ó, essas aqui, ó Tá vendo aqui, ó Você crafta e deixa ele aí com óculos Fica muito top, né, velho É igual esse gatinho aqui de óculos É isso, galera Quem gostou Deixa muito like aí Já se inscreve nesse canal Maravilhoso Depois eu quero tá tentando Vencer, galera Eu vou ter que dar um jeito De vencer esse elevador aqui Impossível Porque não tá fácil, beleza Vamos lá Eu não ia correr não Mas vou correr Essa última corrida Ó, vai ficar mod Pra quem não sabe Vocês podem tá ativando Só que pra correr Ele, você tem que deixar Dentro do elevador, tá Pra ele correr sozinho Vou mostrar pra vocês Mais ou menos aqui A última corrida, tá E é o seguinte Praticamente Você entrando aqui no elevador E ele vai É, clicar Sozinho E também Ele vai correr sozinho Mas se você deixar fora Ele não vai entrar no elevador Era pra ser assim, né A gente tá entrando no elevador E correr automático Vamos lá, vamos ver Ó, ele tá correndo sozinho De lado Tá vindo ali Um monstro, né galera É um Um, a cara Bem que Aterrorizante aí Tá, ele tá correndo de lado Mas você pode estar Consertando, ó Não sei É, tá na velocidade máxima Minha velocidade máxima É 152 mil, né galera É muita velocidade E vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir vencer Agora Num modo FK No manual Eu tava conseguindo chegar No objetivo Praticamente 5K Agora nesse modo Que é o modo FK Vamos ver se eu consigo Chegar mais do que isso Vamos ver qual é que vale mais Que compensa mais aqui Vamos lá, vamos lá Nossa, é muito difícil, velho É muito difícil E parece que o gato Não tá correndo De jeito nenhum, velho Não tá correndo Ó, chegando Passei aqui Do 2K Agora cheguei no 5K Cheguei no 5K Mas não vamos conseguir vencer O objetivo de 5K Porque o monstro Já vai atropelar Gente aqui, galera Olha isso Meu Deus do céu Já foi Já era, galera É muito fácil É muito difícil Tá vencendo, né O monstro pega a gente Muito fácil E como vocês viram aí O FK É a mesma coisa De você tá correndo manual Tá, só que Você tá aqui no FK Tá, você não entra No elevador Sozinho Você tem que tá colocando Beleza, galera Então deixa o like aí Pro próximo vídeo Galera Se inscreva no canal E ativa o sinho E o vídeo é esse, galera É nóis Tamo junto Valeu Fui